Estamos de volta aqui com o Carnaval da UESP, acabou de passar por aqui Flor de Lis, com o tema O Canto Sagrado, homenageando Clara Nunes, que eu particularmente amo, amo de paixão, Clara Nunes, é quem não conhece. E eu estou aqui com a Renata, que é diretora de Cuíca, é isso Renata? Boa noite, Renata, obrigada por nos atender. Sei que vocês têm que passar rapidinho por aqui, correndo para os compromissos, mas fala um pouquinho sobre esse tema de hoje, como foi o desfile? Nossa, eu achei maravilhoso, foi lindo, para mim lindo, emocionante, foi tudo de bom. Nossa, esse tema deve ter sido prazeroso de trabalhar, porque não é só uma hora, é um ano, um ano de trabalho. E quais foram os desafios? Os desafios realmente foram grandes, porque Clara Nunes é gigantesca, é o nosso Sabiá, então, mas foi tudo maravilhoso, o São Benheira estava ótimo, achei os carros maravilhosos, estava tudo muito lindo. Ai, que bom, que bom, eu pude acompanhar de lá para cá, deu para ver que a plateia levantou, ergueu, vibrou, então tenho certeza que vocês tirarão pontuações ótimas, né, estão de parabéns. Eu acredito, assim, que a bateria é o coração de todas, é o que levanta, é o que sacode, é fundamental, né, e a bateria de vocês estava estremecendo todo mundo, eu acredito que Clara Nunes, se estivesse aqui, estaria felicíssima. Ai, assim, eu espero, porque, olha, eu fiquei muito lisonjeada de ter participado em cantar Clara Nunes, achei muito lindo. É verdade, eu também gostei bastante, particularmente, sou muito fã de Clara Nunes, eu canto, né, e eu gosto de cantar várias músicas dela, eu acompanhei atentamente aqui, pude ver cada detalhe que vocês imprimiram, assim, na escola, e estão de parabéns, né, desejo que cresça cada vez mais, que vocês se fortaleçam, evoluem, espero revê-los muito em breve por aqui. Eu agradeço e espero que tenhamos realmente agradado e vamos pra frente, tomara que alcancemos o nosso objetivo, que é o maior. Ah, vão alcançar, com toda certeza, já são vitoriosos por passarem aqui tão lindamente, e com certeza a mensagem que passa pra esse povo que tá aqui assistindo, e pra comunidade, todo o trabalho e esforço de vocês são reconhecidos, já é uma vitória. Obrigada, viu? Muito obrigada, Renata, eu sei que você precisa sair correndo, então, então voltamos daqui a pouco, daqui a pouquinho vai rolar mais carnaval, já tem escola chegando aqui, daqui a pouco tem mais, Easy Channel. Tchau, tchau.